Bom dia, senhora deputada, bom dia, senhores deputados. Quero também cumprimentar o excelentíssimo senhor secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, cumprimentar a senhora Michele Roncalio, que é a secretária adjunta da Fazenda, também cumprimentar o senhor Jefferson Fernando Grande, que é o diretor de contabilidade do Estado da Fazenda, e também a senhora Michele Nunes de Oliveira, que é assessora de imprensa da secretaria. A dinâmica da nossa reunião será da seguinte forma. Primeira parte, será feita a apresentação da equipe técnica da Secretaria da Fazenda, acompanhada do senhor Paulo Eli, para avaliação da situação fiscal prevista no parágrafo 2º do artigo 2º do Decreto Legislativo 18.332, de 20 de março de 2020, atualizado pelos Decretos Legislativos 18.340 de 2020, e Decreto Legislativo 18.341, de 2021, que declarou o Estado de Calamidade e Público de Santa Catarina e a apresentação de metas fiscais do último quadrimestre de 2020. Vou passar a palavra, então, à sua excelente senhor secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli. E a nossa, só para o deputado, a nossa dinâmica, então, será da seguinte forma, continuidade. Mesmo não existindo coro, essa parte não é deliberativa, é só uma apresentação. Nós vamos ter aí, no máximo, 20 minutos de apresentação, mais 10 minutos para questionamentos. Em seguida, nós vamos à reunião ordinária da comissão. E aí, sim, tem que ter maioria. Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras. Senhores deputados, senhoras deputadas. É um prazer estar novamente aqui na comissão para apresentar as contas do governo. Essas contas, elas encerram, essa apresentação encerra as contas relativas ao último quadrimestre de 2020. As contas do governador Moisés e as nossas equipes. As contas, elas vão ser apresentadas pelo Jefferson Fernando Grande, que é o diretor de Contabilidade Geral do Estado. E a secretária de Junta Michele também vai fazer interferências, e eu também vou fazer interferências em relação ao chamamento de atenção em alguns pontos. As contas estão bem melhores que as de 2019. E elas são fruto de um trabalho de planejamento da Secretaria da Fazenda até o ano de 2035, de saneamento financeiro do Estado, e criar capacidade de pagamento e de capacidade de investimento para melhorar os serviços públicos e geração de empregos. A geração de empregos, ela gera renda e gera o bem comum para a sociedade catarinense. Então é isso, eu passo a palavra para o Jefferson para a apresentação dele. Bom dia a todos, bom dia, senhores deputados. Vamos iniciar então a apresentação, como já mencionado pelo secretário Paulo Eli. Essas são as contas então do terceiro quadrimestre de 2020, para fins de lei de responsabilidade fiscal, e do sexto trimestre de 2020. Portanto, são as contas finais do ano de 2020. Essas informações, na verdade, também já constam no balanço geral do Estado, que já foi entregue ao Tribunal de Contas. Então, ali são os relatórios, vamos direto aqui aos dados. Então, o resultado orçamentário de 2020 foi de um superávit de 1,8 bilhão. Nós vemos ali que em 2019, então, nós tivemos um superávit de 160 milhões, e em 2018 um déficit de 1,19 bilhões. Então, conforme mencionado já pelo secretário, está demonstrada essa melhoria. Ressalta-se que esse não é um resultado financeiro, o superávit orçamentário, que é basicamente conjugação das receitas orçamentárias previstas versus realizadas e despesas fixadas versus empenhadas. Aqui, em relação à arrecadação, aqui nós temos a arrecadação bruta do Estado, em 2020, foi de 41 bilhões. Como dá para ver ali, a maior parte da arrecadação vem da parte tributária, impostos e taxas. Nós tivemos um valor também relevante de transferências correntes, ressaltando que no ano passado nós tivemos transferências excepcionais, excepcionais, advindas da pandemia, especialmente da medida provisória 938, da lei complementar 173, que resultaram em um valor recebido de 1,44 bilhão. Aqui, as receitas, então, já detalhando a receita líquida, nós sabemos que a receita bruta, parte dela é repartida com os municípios, também com os poderes, enfim, há uma série de deduções. Então, a receita bruta é de 41,35, nós tivemos transferências aos municípios, 7,15 bilhões, a parte que vai para o Fundeb, 4,19 bilhões, e outras deduções ali, chegando a uma receita líquida de 29,95 bilhões. Então, um pouco maior do que a receita líquida verificada em 2019, que foi de 28,2 bilhões. Como já mencionei, a arrecadação tributária é a maior, a mais representativa. Nós tivemos um aumento em relação, então, à arrecadação tributária própria, aquela que é de competência do Estado em relação ao ano 2019, de 2%. Logicamente, o valor mais considerável ali é o ICMS, com 23,9 bilhões em 2020. Nós também temos a arrecadação tributária, que não é própria do Estado, mas é que é transferida da União, em que o Fundo de Participação dos Estados é o mais representativo. Esse foi ali o único, em que houve um valor arrecadado menor do que em 2019. Isso aqui, lógico, em função da pandemia, dos seus reflexos econômicos. E, em função disso, até que a MP 938, especialmente, e depois a Lei 173, trouxe o auxílio financeiro aos Estados. Aqui, então, focando nessas duas transferências que eu já citei, nós tivemos, inicialmente, a medida provisória 938, que foi um apoio financeiro, especialmente, para suprir a queda no Fundo de Participação dos Estados. O valor recebido foi de R$ 82,54 milhões. Ali a gente tem detalhado por mês. Esses repasses, eles iniciaram em abril e foram até o mês de outubro. E, depois, nós tivemos, então, os recursos da Lei Complementar 173. Esses recursos foram em um montante maior, de 1,36 bilhão. E eles se dividiram, basicamente, em dois incisos da lei. Estavam previstos em dois incisos da lei, com duas aplicações distintas. Então, o valor de 208 milhões, que corresponde ao inciso 1 dessa lei, eles eram destinados, especialmente, a ações de saúde e também de assistência social. E a maior parte, 1,1 bilhão ali, foi, que estavam previstos lá no inciso 2, eles eram de aplicação livre. Então, eles vieram mesmo como socorro, as contas do Estado podiam ser também utilizadas em apoio à saúde, as ações de combate à Covid, mas não necessariamente. Então, aqui, só para a gente ter uma ideia do impacto dessas transferências, então, a receita bruta do Estado total foi de 41,34 bilhões. As transferências da União relativas, então, à MP938, também a Lei Complementar 173, somaram 1,44 bilhão. Então, se não fossem essas transferências, nós teríamos ficado em uma receita bruta de 39,9 bilhão. Então, aqui, três indicadores de receita que a gente utiliza, para fins, cada um tem a sua finalidade. Primeiro é a receita corrente líquida, que é a base para os indicadores da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nós tivemos uma RCL de 26,8 bilhões em 2020, superior à que foi verificada em 2019. A receita líquida de impostos é aquela que, obviamente, se advém só dos impostos, é usada como base para as aplicações mínimas em saúde e educação, por exemplo. Nós tivemos uma receita de 22,59 em 2020, superior também à de 2019. E a receita líquida disponível, que é utilizada basicamente para repasse aos poderes, base para repasse aos poderes do Dodecimo, nós também tivemos uma receita superior à de 2019. Então, se nós tirássemos os recursos da MP938, e da Lei Complementar 173, que somaram na receita corrente líquida, na verdade, ela teria tido uma diminuição de 5,4% em 2020. Aqui os repasses obrigatórios, como eu falei, que são com base na receita líquida disponível. Então, nós temos um total de 22,05% da receita que é repartida entre os poderes, mais o TJ, a LESC, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, o DESC também, e também para o Fundo de Apoio aos Hospitais Filantrópicos, ali nós temos os valores, que somam em 2020 4 bilhões. Seguimos. Aqui, então, em relação à execução das despesas, a execução dos gastos orçamentários, nós iniciamos o ano com uma despesa fixada na lei orçamentária de 28,9 bilhões. Durante o ano, em função de créditos adicionais, nós tivemos um montante somado ali de 4,98 bilhões, que concluímos, então, o ano com um total autorizado, um total orçado de 33,9 bilhões de despesas. Desse total, nós tivemos executado, a nível de empenho, 28,09 bilhões, e desse valor foi liquidado 27,4 bilhões. Aqui nós temos uma ideia, então, dessas despesas empenhadas por esfera, por poder. Então, nós temos ali, nós tivemos diminuição no valor empenhado em relação a 2019 na Defensoria, no Ministério Público, no Poder Legislativo. Tivemos um aumento, então, no Judiciário, 2,7%, no regime próprio de Previdência Social, que a gente destaca aqui separadamente, e tivemos uma queda, então, nas despesas empenhadas em relação a 2019 no Poder Executivo, no percentual de 1,1%. Aqui uma ideia dessas despesas empenhadas por área. Então, nós vimos um aumento nos gastos com Previdência, nos gastos, então, com saúde, obviamente, que é o que mais se destaca, 23,5%. Tivemos uma queda nos gastos em educação, nos valores empenhados, que também se explica, também, obviamente, pela queda em algumas despesas, em função das aulas, grande parte do ano não terem sido presenciais. Tivemos uma queda nas demais áreas de governo, então, de 6,8%. E tivemos uma queda também no valor empenhado na área de Segurança Pública, que se explica, em grande parte, pela alteração que houve no regime previdenciário dos militares, com a criação do sistema de proteção social, onde deixou de existir a contribuição previdenciária sobre os vencimentos dos militares. Então, isso impactou na queda, na execução da despesa nessa área. Eu vou, Jefferson, só um pouquinho pertinente aqui. Eu lembro que o deputado Bruno Souza, que nos acompanha aqui na audiência, num determinado momento questionou que a gente fez um remanejamento da Folha de Pagamento da Segurança Pública para o Fundo Financeiro da Previdência. É exatamente isso daqui. Então, em fevereiro de 2020, o deputado Marcos Vieira entrou em vigor o regime de proteção social dos militares e, com isso, teve uma alteração na questão de contribuição previdenciária dos militares, que foi devidamente no Iprev. Então, na verdade, o Poder Executivo deixou de pagar a contribuição patronal e isso virou déficit. Teve alguma alteração nessa parte patronal em relação ao déficit? O desembolso do Tesouro, tanto da contribuição patronal como do déficit, que ambos são do Tesouro e do Poder Executivo. Então, teve uma mudança de classificação. Então, ao invés de fazer o empenhamento lá na Polícia Militar, por exemplo, e no Bombeiro Militar, o que foi feito? Foi feito o empenhamento como déficit no Iprev e, por isso, a necessidade do remanejamento orçamentário naquele momento. Então, se explica pelo regime de proteção social. Então, eu lembro disso, o secretário, o deputado Bruno, levantou isso e seria pertinente mostrar. Então, não houve, na verdade, redução de despesas na segurança pública em 2020. O que houve é o não empenhamento de contribuição patronal. Ok? Obrigada. Pode continuar, Jefferson. Ok. Aqui, então, um destaque para os valores pagos no ano 2020 na área de saúde. Houve um aumento tão considerável. Ali nós temos o maior valor, são as despesas pagas do exercício. Por isso, nós também tivemos um pagamento considerável de despesas que haviam ficado de outros exercícios, como restos a pagar. Aqui, as despesas, então, por grupo, por tipo de despesa, por natureza da despesa, nós tivemos uma diminuição, então, no valor empenhado na área de dívida pública. Aqui, obviamente, há uma explicação. No ano passado, nós tivemos, em função da pandemia, da Lei Complementar 173, uma suspensão do pagamento de algumas dívidas, então, isso impactou no valor que acabou deixando de ser pago no exercício 2020. Destaque aqui que, em 2020, apesar da crise, da pandemia, nós tivemos um aumento também considerável, percentualmente, no valor a nível de investimentos. Então, nós tivemos 15% a mais de despesas empenhadas como investimentos do que no exercício 2019. Na manutenção dos serviços públicos, que são as demais despesas correntes, nós tivemos um aumento de 2,2% nas despesas empenhadas e um aumento de 2,5% na folha de pagamento. Aqui, detalhando um pouco mais a despesa com o pessoal, nós temos aquele indicador, o percentual que é previsto como limite na Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós encerramos o exercício 2020 com um percentual de gasto com o pessoal em relação à receita corrente líquida de 44,92%. Em 2019, nós havíamos terminado com 45,75%. Ali só detalha o gasto com inativos. Então, o impacto nesse percentual dos inativos e dos pensionistas em 2020 foi de 17,28%. Aqui, para ter uma noção, então, em relação ao cumprimento do que prevê a LRF, nós temos um limite máximo de gasto com o pessoal de 49%. Como eu falei, nós concluímos o exercício com 44,92%, acima do limite de alerta, porém abaixo do limite prudencial. Aqui a composição, então, dessa folha de pagamento no exercício 2020. 8,04 bilhões correspondem ao pessoal ativo, 6,32% correspondem ao pessoal inativos e pensionistas. Partindo, então... Vou contar um slide, por favor. Sim. Pois não. Quem pediu a palavra? Muito obrigado. Não, é só porque eu não tinha via, não tinha... É que foi rápido, a apresentação está indo com uma dinâmica acelerada, porque eu não consegui ver os dados completos desse slide. Agradeço. Obrigado. Mas, deputado Bruno, depois a gente pode disponibilizar os slides para vocês, para os senhores, e qualquer dúvida também por e-mail, podemos responder depois, se permanecer alguma dúvida devido à rapidez, tá? Inclusive, no final, eu quero deixar uma sugestão também, mas aí eu faço no final. Muito obrigado. Tá bom, obrigado. Bom, pode seguir, por favor. Aqui, então, o detalhamento da aplicação em saúde. Nós concluímos o exercício 2020 com 26,14% da receita líquida de impostos aplicada em saúde. Não, é o Jefferson, é a educação. Ah, desculpe, educação. Falamos sendo da saúde antes que eu... Então, 26,14% dos gastos que são previstos constitucionalmente aplicados em saúde. Pode seguir, por gentileza. Então, ali nós temos o detalhamento, a receita líquida de impostos, o valor que deveria ter sido aplicado e o valor que foi, então, considerado para fins de mínimo constitucional. Aqui nós temos, nós viemos ao passar dos anos considerando uma parte dos gastos inativos na educação nesse percentual. Então, ali nós temos esse detalhamento. Pode seguir, por gentileza. Só um pouquinho, Jefferson. É possível, é que como nós estamos à distância, nós não conseguimos enxergar o slide. É possível falar do slide? Eu não estou conseguindo ver quais são os números. Esse da educação, por favor. Sim, perfeitamente. Então, nós tivemos uma receita líquida de impostos em 2019 de 22 bilhões, 22,2 bilhões. O valor mínimo aplicado em educação era de 5,562 bilhões. E o total que foi considerado para fins de mínimo constitucional pelo Estado foi de 6 bilhões. Então, nós tivemos um percentual mínimo aplicado de 27,2%. Em 2020, a receita líquida de impostos foi de 22,5 bilhões. O valor mínimo aplicado, então, em educação seria de 5,6 bilhões. E nós consideramos, como aplicação em saúde, o montante de 5,9 bilhões. Chegando a um mínimo aplicado em relação à receita líquida de impostos de 26,14%. Como eu mencionei, uma parte desse percentual é composta por gastos com inativos. Então, em 2019, esse valor correspondeu a 1,9 bilhões. Em 2020, houve uma diminuição de 1,34 bilhões. Conforme o acordo feito anteriormente com o Tribunal de Contas. Então, em 2019, nós consideramos 35% dos gastos com inativos na educação, nós incluímos como despesas com aplicação mínima em educação. Em 2020, esse percentual, conforme acordado, diminuiu para 30%. Por isso que nós tivemos uma diminuição nos gastos com inativos considerados o mínimo constitucional. Só destacando aqui, além dos valores que advêm dos impostos, que compõem a receita líquida de impostos, o Estado também aplica em educação recursos que vêm de outras fontes. Então, em 2019, esse montante foi de 369 milhões, em 2020 foi de 171 milhões. Mas aqui é uma informação que é importante, então, ressaltar. Como eu falei, sem o percentual de inativos considerado, nós ficamos em 24... 24,17%. Mas o que é importante aqui destacar é o seguinte, nós encerramos o exercício com dotação orçamentária disponível, além do valor que seria o mínimo a ser aplicado, de 498 milhões. O valor para alcançar o mínimo de 25%, sem considerar os profissionais, os inativos na educação, foi de 146 milhões. Então, nós tínhamos dotação aprovada para alcançar esse mínimo. E também tínhamos disponibilidade de caixa, de 176 milhões. Obviamente, ano de pandemia, boa parte do exercício com aulas sem regime presencial, nós tivemos uma diminuição das despesas, que está no slide seguinte, por gentileza. Então, a gente aqui destacou algumas despesas na área de educação, que obviamente são impactadas por não haver aula presencial. Então, o vale de transporte, dos servidores, passagens, livros e kits de ensino, diárias, transporte escolar, que é um valor bastante considerável, que diminuiu 69,39% no exercício 2020, e outros gastos também que ocorrem, um valor considerável nas escolas, como energia elétrica e água e esgoto. Na energia, nós tivemos uma queda no ano passado de 44% no total gasto. Então, obviamente, havia disponibilidade financeira, dotação disponível, mas houve gastos que, consequentemente, diminuíram, então, não ocorreram, que se tivessem ocorrido, teriam colaborado para que o Estado alcançasse os 25% mesmo, sem considerar aquele valor de inativos. Seguimos. Mas, mesmo assim, a gente vem aumentando. Então, aqui nós... Ok. Nós falamos aqui, agora partimos, então, para a área de saúde, onde nós temos aqui o percentual mínimo também, que é de 12%. Nós fechamos o ano com aplicação de 14,63%, a maior na série dos últimos cinco anos. Aqui, um detalhamento, então, desses gastos. Nós tivemos um total, em 2020, considerado como despesa aplicada em saúde para fins de mínimo constitucional de 3,3 bilhões, que resultou, então, em um percentual sobre a receita líquida de impostos de 14,63%. Nós também, o Estado também aplica em saúde, realiza despesas com outras fontes de recursos que não entram no cúmputo constitucional, que, no ano 2020, então, resultaram em 1,08 bilhões, superior aos 640 milhões aplicados em 2019. Aqui, alguns gastos que já foram apresentados durante o ano aos senhores, mas aqui são os dados finais do exercício em relação ao enfrentamento à COVID. O Estado recebeu, além dos seus próprios recursos, que resultaram em um montante de 323 milhões, mas o Estado também recebeu recursos de outros poderes, de outras instituições. Então, do governo federal, na esfera do SUS, foram recebidos 281 milhões. A Justiça Federal também fez uma doação de 3,24 milhões. Recebemos recursos em virtude da lei Aldir Blanc, na área de cultura, de 48,47 milhões. Os poderes colaboraram com 52 milhões, 10 milhões é um convênio realizado com o Tribunal de Justiça. Essa casa fez uma devolução de do décimo para aplicação em COVID de 22 milhões e o Tribunal de Contas de 20 milhões. Seguimos. Então, conforme a identificação feita nos empenhos, foram aplicados 323 milhões, com recursos próprios do Estado, mais os 22 milhões advindos da LESC, que são da Fonte 100, até dezembro de 2020, no combate à COVID. Aqui as aplicações dos recursos, então, que foram mencionados antes ali da medida provisória 938 da lei complementar 173. Então, parte do que veio da lei 173 tinha que ser aplicado em saúde e assistência social. Então, foram aplicados 159 milhões na área de saúde. 46,63%, 63 milhões na área da assistência social. Esses valores foram destinados à complementação do cofinanciamento da área da assistência social. E 2,08 milhões que orçamentariamente aparece como administração, mas, na verdade, é pagamento do PASEP, que, obrigatoriamente, é retido sobre esse valor recebido. E os valores da medida provisória 938 e mais os valores de livre aplicação da lei 173, que resultaram no montante aplicado de 1,233 bilhão, foram aplicados em educação, trabalho, administração, agricultura e saúde, mas, especialmente, em direitos da cidadania, 129 milhões, na área de segurança pública, 269 milhões, e também na área de previdência social, com 751 milhões. Aqui, um detalhamento dos gastos em segurança pública. Então, a maior parte dos gastos em segurança pública foram com, foi com pessoal encargos sociais, houve uma diminuição ali de 7%, mais em função da questão já explicada da mudança no regime previdenciário dos militares, manutenção dos serviços públicos, que são as demais despesas correntes nessa área, houve uma queda em relação a 2019 de 4,7%, e os investimentos na área de segurança pública corresponderam a 64 milhões, também com um valor um pouco menor em relação ao exercício de 2019. Aqui, os gastos na área de aplicação, aplicados na administração, na área de administração prisional e sócio-educativa. Nós tivemos, então, um pequeno aumento ali em relação aos gastos de 2019. Em 2020, foi 1,07 bilhões, em 2019, 1,06 bilhões. Pode seguir. Aqui, um atalho importante que é em relação aos investimentos, conforme já mencionei antes, em 2020, o Poder Executivo investiu em obras, enfim, aquilo que nós consideramos lá como despesa de capital, 1,4 bilhões, superior ao que foi aplicado em 2019, que foi de 1,16 bilhões. Só, por favor, volta, por gentileza, essa tela. Só destacando aqui que essa aplicação em investimentos com recursos próprios, ela aumentou de 2020 para 2019 53%. O que nós consideramos aqui como recurso próprio? Tudo aquilo que não advém nem de operação de crédito e nem de convênio. Porque operação de crédito, você constitui dívida para poder investir, então, são recursos externos de órgãos financiadores, e convênios também são recursos que você tem que ir lá buscar o recurso na União ou em outras esferas, apresentar plano de aplicação, enfim. Então, o que não dependeu de operação de crédito ou de captação de convênio, é recurso próprio, é fonte do próprio Estado, e o aumento foi considerável em relação a 2019. Aqui está o resultado previdenciário, nós vimos ali desde 2017 que nós temos o déficit, esse déficit aumentou em relação ao ano anterior, e a composição, então, da despesa previdenciária, o percentual de 31% é da área de educação, 7,2% da área de saúde, 21% da área do setor militar, e o restante 39% das demais áreas de governo. Aqui, uma situação da dívida consolidada líquida ao final do exercício, pode seguir. Aqui também os limites que a lei de responsabilidade fiscal nos traz em relação à captação de operações de crédito e também de garantias e contra-garantias, nós também estamos dentro dos limites legais. E aqui, acho que a última tela, é a execução dos restos a pagar em 2020, então, haviam sido inscritos ao final de 2019 um total no poder executivo de 1,1 bilhões. foram pagos 932 milhões, houve um cancelamento de 223 milhões e restaram ainda ao final de 2020 um total de 2 milhões de despesas de outros exercícios ainda serem pagas. Assim, encerramos a apresentação. O secretário Bordi, quer fazer outra palavra? Não, é isso, senhores deputados, esse é o resumo do último quadrimestre de 2019, de 2020, em comparação com o último quadrimestre de 2019 e no dia 2, o Tribunal de Contas vai julgar as contas e vai apresentar o resultado do ano inteiro para a sociedade catarinense. Senhores deputados, quem quer fazer uso da palavra? Deputado Bruno? Eu gostaria. Vossa Excelência, com a palavra. Bom, muito obrigado, eu considero essa talvez a audiência pública mais importante que nós temos na casa e esse encontro eu sempre aguardo com muita expectativa. Eu quero começar primeiro fazendo um pedido que eu espero possa ser, e não é algo muito difícil, algo que a Secretaria pode facilmente resolver isso para a próxima reunião, porque eu suponho que esses slides não tenham ficado prontos hoje, então se puderem encaminhar esses slides para a gente com antecedência... Deputado Bruno, assim que terminar aqui a audiência, já vai estar disponibilizado para a Vossa Excelência e os demais deputados? Não, não, mas não é isso que eu estou pedindo, eu estou pedindo para quem vim antes da audiência, para que a gente possa ver os slides... para que a gente possa acompanhar os slides com mais precisão, porque aqui a apresentação é rápida, a gente está vendo pela primeira vez que algumas vezes a gente é pego no susto aqui, presidente, então é importante que venha anteriormente. Deputado Bruno, Vossa Excelência tem razão, a sugestão é ótima, nas próximas audiências solicitar de forma antecipada que o secretário Paulo Eli disponibilize a apresentação dos seus deputados. Eu gostaria de começar perguntando por que a receita, por que o gasto com inativos, não a parte constitucional para considerar, a parte considerada o mínimo inconstitucional, mas por que houve a diminuição dos gastos com os inativos na educação, que houve ali, apesar de rápido conseguir ver, que houve uma diminuição de cerca de 600 milhões de reais com o gasto dos inativos totais na educação. Então eu queria começar perguntando isso, eu ia fazer uma pergunta também sobre o inciso segundo da lei 1.6.3, mas foi respondido mais adiante na apresentação, então não há necessidade, eu queria saber para onde foi destinado, e é importante o Catarina saber disso, para onde foi destinado o recurso que veio do governo federal, esse veio do governo federal é engraçado, porque a gente manda muito mais do que recebe, e aí agora a gente fala que veio o recurso do governo federal, mas é importante com que a gente saiba onde foi investido esse dinheiro de um pouco mais de 1.3 bilhões de reais, e é importante que o Catarina saiba que esse recurso que veio do governo federal não veio, a maior parte, infelizmente, não foi investido em investimentos ou combate à Covid, saúde, educação, nada disso, foi gasto em previdência, isso ficou claro ali um pouco mais adiante na apresentação, então não há necessidade, mas se o secretário puder comentar isso, já complementando com uma resposta que eu venho cobrando há um bom tempo já, quando que vai chegar nessa casa a nossa principal reforma e mais urgente, secretário Paulo Lili, quando vai pousar nessa casa essa tão necessária reforma, eu gostaria de deixar essa pergunta, já que a gente está gastando tudo, a maior parte do nosso recurso como previdência, enfim, era isso, é difícil formular perguntas numa apresentação rápida, assim, depois eu vou formular algumas e vou encaminhar para a Secretaria de Educação. Muito obrigado, deputado Bruno, secretário Paulo Lili. Obrigado, deputado, por chamar a atenção novamente a esse ponto, com relação à reforma da previdência, o governo está preparando o projeto, de todo modo, a grande reforma da previdência feita em Santa Catarina foi em 2015, essa foi uma reforma realmente que impactou nas contas públicas e o resultado das contas públicas de hoje é resultado da reforma da previdência feita em 2015, nós temos o ajuste da reforma da previdência que é em relação à idade mínima. Com relação à tela onde consta aonde o Estado aplicou os recursos da Lei 173, ela consta da apresentação ali, o senhor notou ali que nós, a parte que era de uso livre, nós aplicamos praticamente grande parcela dela na imprevidência social com pagamento de aposentados, porque esses recursos eles vieram para compensar a perda e a arrecadação dos Estados em função da pandemia. A outra questão em relação a não houve redução dos gastos do Estado com inativos da educação, é que o Estado desde a condição de 88 tem discutido a questão se inativo entra no cômputo dos 25% ou não. Então, o Estado fez um acordo com o Tribunal de Contas, o Estado está reduzindo gradualmente, no ano passado nós computamos na realidade 30% só de inativos na conta dos 25%. E esse ano de 2021 nós não podemos contar um real. Então, esse ano nós temos cumprido 25% sem o cômputo dos inativos, deputado. Michelle, quer complementar alguma coisa? ele está falando de uma tela assim, tem uma tela que demonstra ali, Paulo, sim, não só a redução de quanto que a gente considerou inativo por 697 para 400. É a tela, pode botar ali na tela, não, é a tela da educação. Pode voltar. Isso é só a metodologia que reduzir de 35 para 30. Tem uma redução de 600 milhões do inativo da educação. Pode voltar. Mais uma. Aqui. Então, gastos totais com inativo da educação passou de 1,900 para 1,346. Gastos considerados passou de 674 para 404. Isso, isso, isso. Deputado Bruno, essa a gente vai ficar, a gente não fez uma análise específica, a gente vai ficar devendo para o senhor e eu me comprometo a mandar para o seu e-mail essa análise com o pessoal do setor da Previdência porque essa diminuição de quase de 580 milhões ali no gastos totais inativos da educação. Eu acho que foi uma reclassificação, tá? Mas eu me comprometo a mandar por e-mail para o senhor porque realmente a gente não fez uma análise específica dessa linha, ok? Deputado Bruno, satisfeito? Sim, eu agradeço, só gostaria de fazer dois comentários aqui e me perdoem, esse é o foro adequado para isso. Primeiro, eu quero dizer que eu fico muito preocupado com a declaração do secretário minimizando a importância da nossa reforma da Previdência. Essa é uma obrigação do Executivo, eu sou um deputado, não é nem minha prerrogativa, minha prerrogativa é votar e analisar e eu pareço mais preocupado com a nossa reforma da Previdência do que o nosso secretário da Fazenda que é o guardião do Tesouro. Então, eu me preocupo muito, ou o secretário não está vendo os números ou o secretário está por algum motivo político minimizando a necessidade de uma reforma da Previdência. Eu acho muito temerário esse discurso vindo do senhor, me perdoe, mas acho muito temerário porque o senhor deveria estar conscientizando essa casa da importância de uma reforma da Previdência e não o contrário, não eu tentando conscientizar o senhor da reforma da Previdência, então o senhor precisa ajustar o seu discurso para conseguir colocar as preocupações do Estado em dia que é a nossa reforma da Previdência e eu também, bom, era, e também o segundo comentário era que para avaliar o governo não tem uma data, está há um ano e tanto discutindo reforma da Previdência e não conseguimos nos enviar ainda, não tem uma data ainda, eu posso, se o senhor quiser, eu me comprometo a formar um grupo de trabalho com o Iprev para tentar mandar esse projeto para cá, se o problema for terminar o projeto, eu me comprometo e faço esse compromisso público de trabalhar junto com o Iprev para montar um projeto e encaminhar para essa casa, porque sempre que eu pergunto isso nunca tem data, isso é preocupante, muito preocupante. Muito obrigado, deputado Bruno, consulto se mais algum deputado quer fazer pergunta, deputada Luciana Carminati, vossa excelência, com a palavra. Eu quero primeiro agradecer a presença aqui do secretário da Fazenda, da Michele e também Jefferson, trazendo a apresentação dos números, que é uma previsão legal, inclusive. Mas eu quero fazer uma observação, em relação aos inativos, Santa Catarina é um dos poucos estados que ainda tem, infelizmente, os inativos no cômputo dos 25% da educação. quero, da mesma forma que eu faço essa manifestação, também enaltecer o trabalho, o esforço, no sentido de que isso seja corrigido. Eu conversava há poucos dias com o Paulo Eli e a gente falava sobre isso, a importância que tem fazer essa correção, já que a educação no âmbito estadual está perdendo recursos na medida em que um profissional da educação, quando ele se aposenta, ele não é mais manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, a gente precisa fazer esse ajuste que já está bastante atrasado. Quero fazer essa menção. Mas eu também quero dizer que ao mesmo tempo em que a gente teve a redução do vale transporte, 95% de áreas, transporte escolar, energia elétrica, nós temos um desafio que eu penso que precisamos acelerar. Acho que o Vampiro agora está pensando propositivamente em como corrigir, porque nós temos um número muito grande de escolas com obras que estão paradas e que deveriam ter sido executadas no ano que passou. E por uma dificuldade de gestão do Estado, com a falta de engenheiros, de profissionais, que não vem aqui ao caso, mas nós acabamos não avançando nessas obras. Então, eu só quero fazer um registro aqui que a pandemia por si só não é argumento para a gente reduzir os investimentos em educação. Que nós poderíamos ter tido as obras e nós poderíamos ter avançado do ponto de vista da tecnologia na educação. Semana passada eu visitei uma escola aqui, Jefferson, e a diretora me disse o seguinte, deputada, se nós ligarmos todos os computadores caia energia. Ora, como é que tu pensa isso? E com recursos na educação que poderiam ser disponibilizados. Então, esse é um apontamento que eu faço, a gente precisa avançar, claro que esse debate é um debate com a educação, mas nós estamos falando dos números não aplicados na educação. Mas eu também quero fazer um contraponto aqui com o deputado Bruno para não passar uma ideia de que todo mundo almeja esta reforma nos moldes do que o deputado Bruno quer. Dependendo do Bruno, eu acho que não vai ter nem servidor público, vai ter só Estado e não tem servidor público. E eu quero um Estado que atenda a saúde, a educação, moradia, rodovia, eu quero um Estado eficiente, por isso eu quero, sim, servidores bem valorizados. e mais do que discutir os déficits da Previdência, eu também quero colocar nessa comissão que o Bruno está propondo, a dívida pública de 36,7 bi, que é alta, nós precisamos colocar a dívida ativa de 21 bilhões, que tem inclusive 300 milhões recuperados pelo Estado, mas é até um pouco diante do montanto, e que temos empresas aí em redes grandes no Estado funcionando e devendo para o Estado. Então, dá a impressão que é só o servidor que tem que pagar essa conta, né? E quando a gente fala da reforma da Previdência, Paulo Eli, sempre sobra, né, Sargento Lima, é para os praças, professores e pessoal da saúde. E a alta cúpula, ninguém mexe, né? Ninguém mexe na remuneração mais alta. Então, eu tenho divergências quando a gente pensa que reforma da Previdência como se todo mundo fosse responsável, né, pelo déficit da Previdência. Não é. Basta a gente olhar, né, o histórico da Previdência. Não quero polemizar esse tema, mas eu quero fazer um contraponto aqui para não passar uma ideia de que nós estamos aguardando imensamente por essa reforma, tá? Inclusive, quando ela entrar, nós vamos abrir o debate com todas as categorias, porque para mim, o serviço público e o servidor bem valorizado é fundamental. E a aposentadoria é a consequência da dedicação exclusiva que esse servidor teve ao serviço público. Então, eu só quero fazer esse registro. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputado Luciane. Consulto se mais algum deputado deseja fazer uso da palavra. Deputado Jerry Comper. Senhor presidente, queria agradecer o nosso secretário da Fazenda, Michele, o Jefferson e parabenizá-los pelo excelente trabalho que vem fazendo à frente das finanças do nosso Estado. Colaborando com a deputada Luciane, eu acredito que agora, presidente, a gente possa resolver esse assunto, que é essa questão das escolas, essas reformas, que a gente é tão cobrado cada parlamentar aqui em sua região e a gente acredita que a saída desses engenheiros para a educação agora possa acelerar, agilizar o processo, principalmente dessas reformas. Eu só queria fazer uma pergunta ao secretário, ao Jefferson e à Michele, que o que levou à redução das receitas previdenciárias em 2020? Um quadro que mostrou ali, por gentileza. Oi, bom dia, deputado Jerry, prazer. Exatamente, a receita previdenciária são as contribuições patronais do Estado, que não entra como, mesmo sendo patronais, saindo do mesmo caixa do Tesouro, mas entra como receita, não como teste, a parte de contribuição patronal, e a contribuição previdenciária dos próprios servidores, o percentual retido dos próprios servidores. O que levou à redução de receita previdenciária foi exatamente o regime de proteção social, a mudança do regime de proteção social dos militares, que aquela parte patronal deixou de ser, entrar como contribuição previdenciária. Mas, como eu falei, tratando aqui, foi uma troca de rubrica, então deixou de ser desembolsado pelo Tesouro como contribuição previdenciária patronal, mas passou a ser desembolsado pelo Tesouro como déficit da Previdência. Então é uma troca de rubrica essa parte da contribuição previdenciária, mas é essa demonstrativa. Então o desembolso somado, contribuição previdenciária e déficit da Previdência, ele não foi, por isso que foi quatro e poucos por cento só a diferença, não é? Ok? Seria isso. Satisfeito, deputado Jair. Senhor deputado, consulte se mais algum deputado quer se manifestar. Não havendo mais manifestação por parte dos senhores deputados, dou por encerrada essa primeira etapa, que é a participação do secretário Paulo Eli, agradeço a sua participação, agradeço a participação também da senhora Michele Roncalho, também do senhor Jefferson Fernando Casagrande. Então muito obrigado. a voz excelente estão dispensados, por favor. Mas vamos dar continuidade à nossa reunião ordinária. Obrigado.